Olá a todos, hoje eu gostaria de conversar sobre o casamento. Por que tantos casamentos são um sucesso e por que tantos outros são um fracasso? Nessa conversa eu gostaria de expor aqui as qualidades de muitos casais, por que eles são felizes, como também eu gostaria de expor aqui a mentalidade de casamentos que vão embora muito cedo, não duram nada. Bom, vocês sabem que o primeiro passo para um casamento está no primeiro encontro. A gente, de alguma maneira, em alguma oportunidade, conheceu a esposa, o esposo. Eu fui, de uma maneira assim, até meio que inusitada. Eu trabalhei em um banco por algum tempo, saí e depois fui prestar serviços para um outro banco, dentro de uma fábrica de calçados, aqui na cidade de Franca. A gente ia até na produção, né, pegava o dado de pessoas que estavam interessadas em abrir ali uma conta bancária naquela instituição. E foi ali que eu conheci a minha sogra, um dia a gente conversando, ela falou que tinha uma filha, que hoje é a minha esposa, a irmã Lucélia, e ela me mostrou, um ou dois dias depois da conversa, ela trouxe a identidade da minha esposa e eu conheci a minha esposa chamada por uma foto de identidade. Aquelas fotos, né, que a gente está todo meio largadinho. Antigamente não podia ser igual hoje, hoje pode até dar um sorriso naquele tempo, tinha que ficar sério, não podia sorrir. E com esse negócio eu acabei indo até a casa da minha esposa, a conheci pessoalmente, gostei, ela também, logicamente, gostou de mim e a gente começou o namoro. Começou um namoro movido a amor. A gente já demonstrou um pelo outro amor. É o primeiro passo para uma futura felicidade, irmãos, no casamento. É ter amor, é não olhar a aparência, é não ver o que a pessoa tem, é considerar em primeiro lugar o testemunho, principalmente nós que somos cristãos, ver como é a família, uma família muito boa, porque tem pessoa que não olha para um todo, você precisa olhar para esse todo. Como aquela pessoa foi criada, qual é a convivência em casa, o gênio dela, se é mais nervosa, se é mais calma. Isso não quer dizer nada no contexto total. Todo mundo pode ter um gênio mais forte, um gênio mais fraco, mas quando há amor, vai se entendendo, vai se tolerando, um vai adequando ao jeito do outro, aí não tem problema nenhum. A gente precisa entrar num casamento conhecendo bem a pessoa, aquela pessoa conhecendo bem a gente, as famílias, tanto da parte de um quanto da parte de outra, se entendendo, não tendo também diferenças, porque isso lá na frente vai trazer um resultado muito positivo para aquela relação. Então, eu comecei o meu namoro com a irmã Lucélia, um namoro honesto, sincero, sem tirar proveito de nada, onde a gente ia tinha alguém da família, o nosso namoro realmente foi muito simples, muito limitado em termos de toques, algumas coisas, abraço, a gente soube esperar a nossa hora, então não houve adianto de nada, houve muito respeito e eu creio que dessa maneira Deus muito nos abençoou e nos preparou todas as coisas. No tempo certo nos noivamos e no dia 30 de dezembro de 1995 nos casamos. Então, queridos irmãos, quando tem amor, quando se tem entendimento, aí tudo fica mais fácil, vem o casamento, aí já não é mais namoro, aí já não é mais noivado, já é uma responsabilidade muito grande, as coisas mudam completamente. Quando a gente namora, tanto o namorado quanto a namorada, um vai se encontrar com o outro, está ali bem arrumadinho, quando casa não tem nada disso, acorda junto, passa o dia junto, aí são as roupas simples, as roupas batidas, não é como a gente se encontrar no namoro, mas é muito gostoso, é muito bonito, sabe? O casal quando se ama, ele começa a ter sonhos, fazer planos, projetar alguma coisa para a vida, traça alguma meta, lutam os dois juntos e vão tendo as conquistas, passa um tempo, se é preparação de Deus, vem o primeiro filho, vai se formando a família. Irmãos, não tem nada melhor do que um casamento, principalmente para os servos de Deus. Uma vida caseira, uma vida gostosa, uma vida de passeios, compartilhamos os momentos juntos de tristeza, de alegria. Irmãos, até hoje, eu e a minha esposa conversamos sobre as nossas histórias do passado, quando a gente era criança, a família conversa. É muito gostoso quando um casamento realmente é movido pelo amor, não foi um início de namoro, de relacionamento por interesse. O que está estragando muito o casamento é isso. Olha se a aparência, o que se tem é puro interesse e logicamente que esse casamento não vai vingar. Então, se um casal quer ser feliz, precisa ter amor, diálogo, compreensão, sonhar junto, conversar bastante, não esconder nada um do outro, não fazer as coisas, nenhum tipo de negócio sem que o outro não saiba. A gente precisa compartilhar tudo para que haja um laço de confiança inquebrável, porque o adversário de nossas almas, ele quer destruir o mundo, ele quer acabar com a igreja de Deus. E o que ele quer fazer? Destruir as famílias. Então, as famílias precisam estar firmes e isso depende da firmeza do casal. O casal estando firmes, sendo gente exemplar, os filhos vão crescer da mesma maneira, porque o pai e a mãe sempre serão um espelho, ou para bem ou para mal. Se o pai e a mãe conversam, tem diálogo, os filhos também entram na conversa, crescem dessa maneira. E os pais inteligentes que são, cristãos que somos, criamos os nossos filhos, os admoestamos na doutrina do Senhor. É muito bom criar os filhos dentro da igreja, dentro de uma religiosidade que vá lhes fazer bem, sem fanatismo, na medida certa, mas a família que frequenta uma igreja, que é igreja, você pode ter certeza, ali o inimigo não entra para destruir, para causar dano algum. É o que a palavra fala, né? Nenhum mal te sucederá, praga alguma vai entrar na sua tenda. Então, um casal também, se pegue em oração, se pegue na palavra, espera no Senhor, confia nele, entrega os seus caminhos. Nada abala, nada derruba essa família, esse lar, essa casa que Deus nos preparou. Então, eu vou dizer aqui no meu casamento, graças a Deus, desde 1995 juntos, temos diálogos, sonhamos juntos, um valoriza o outro, o outro respeita o outro, não tem dureza na voz, não tem falta de educação, um elogia o outro, um se preocupa com o outro. Isso é muito bom. Casamento é assim, a gente tem que elogiar a esposa, a esposa tem que nos elogiar, elogiar os filhos, os filhos também elogiam os pais que têm, não por uma aparência, porque essa é a realidade. Então, a esposa, meu irmão, você que é casado, pôs uma roupinha diferente, elogia ela, como você está linda hoje, minha esposa. Meu amor, meu bem, você sempre foi bonita, mas hoje você está mais, você está, ó, em colírio com os meus olhos. Traz um presentinho, uma lembrança, se você pode, quando você for fazer uma viagem, ou estiver na cidade, ver alguma coisa que ela gosta, uma coisa de comer, qualquer coisa, faz um agrado para a sua esposa. Você vê as esposas, né, fazem tanto agrado para a gente que a esposa, de repente, aparece aí uma camisa, uma calça, um par de meia. As esposas da gente vão lá no centro da cidade, vão na loja, sempre trazem um agradinho, e parece que os homens são mais sistemáticos nessa parte, gostam de receber, né, e têm uma dificuldade para doar e para se doar. Vamos mudar alguma coisa, tá bom? Porque o nosso casamento, ele precisa de um renovo todos os dias. A família é uma planta que precisa ser regada diariamente, porque, como eu falei, conviver com uma pessoa todo dia, toda semana, todo mês, há anos, e isso se a gente não souber lidar com isso, né, a gente pode ter um desgaste. Então, não podemos permitir esse desgaste. Precisamos ver a nossa relação renovada todos os dias. E tem aquele ditado, né, homem bom mesmo não é aquele que conquista muitas mulheres, é aquele que conquista a mesma mulher todos os dias, da mesma maneira a mulher. Assim, meu irmão, assim, minha irmã, não tem quem tira a pureza dessa relação. Então, casamento, falando de novo, tem que ser movido a diálogo, movido a muita conversa, quando um assunto é mais delicado, não tomar decisão sozinho, não achar que é um homem que vai fazendo as coisas, ah, eu faço, eu aconteço, não. Está escrito na palavra de Deus que o homem deixará a casa de seu pai e de sua mãe, se unirá a sua mulher e, a partir dali, serão dois só, duas carnes numa só pessoa. Então, nós somos um só, não tem individualismo aí, não. É conjunto, tá bom? O que o homem faz, a mulher precisa ficar sabendo. O que a mulher faz, o homem precisa ficar sabendo. Em algumas ocasiões, transmitir as coisas também para os filhos. E outra coisa, quando o casal tiver diferença, tem casal que discute na frente do filho. Aí está o casamento que dá errado. Discute na frente do filho, passa uma má impressão, o marido destrata a esposa, a esposa destrata o esposo e fica aquela coisa ruim. Então, o casamento de sucesso é movido a paz, a oração, vai dentro da palavra. Não vamos dizer que um casal que vive bem, que ele não tem problema. Ele tem problema, tem hora que o esposo está triste com a esposa, a esposa está triste com o esposo porque a gente é ser humano, a gente erra. Mas quando tem amor, se a gente falou uma palavra, a gente volta atrás, a gente corrige. Humildade na frente de tudo. Isso traz a honra de Deus para o seu casamento. Então, querido irmão, um casamento assim não tem quem esbarra, não tem quem segura, não tem quem impede a sua família de ser muito feliz em cima da terra. Então, o meu casamento, graças a Deus, quando casei, foi uma festa muito simples. A própria mocidade foi o garçom, a garçonete, os irmãos se uniram lá na cozinha. Hoje, infelizmente, os casamentos estão regados a muito luxo. Ninguém gasta hoje menos que 30, 40, 50 mil numa festa de casamento. Já começa errado por aí. Não se lembra de fazer uma oração. É bem material. E já começa o casamento sonhando alto, sonhando com coisas que, no momento, às vezes, nem são possíveis e, para aquela situação, é uma coisa delicada de se acontecer. É um casamento que vai no materialismo, na aparência. Daqui a pouquinho não tem diálogo, não tem discussão. Porque o bem material está acima de tudo. A gente percebe que muita gente se uniu, não pelo amor, não pelo ser, mas pelo ter, pelo interesse. Aí, é discussão em cima de discussão. E um casamento que não começou na simplicidade, logicamente, daqui a um tempinho, já conheceu a sua destruição. Tem casamento aí que acaba na mesma semana. Tem casamento que acaba com um mês. Tem casamento que acaba com um ano. Outros não chegam aos cinco anos, infelizmente. Porque também muitos costumes mundanos entraram dentro das casas, dentro das famílias, dentro dos relacionamentos. Hoje, a gente vive um mundo erotizado, pornotizado. Tem esposo que quer levar essas coisas para o seu casamento, contra a vontade da esposa. Em alguns poucos casos, a esposa é que quer trazer isso para o esposo. Até a gente fez um vídeo aí. Infelizmente, hoje, a pornografia, a sensualidade, entrou na vida do ser humano. Pouco se fala em alguns setores da sociedade de Deus. Tem setor que não se fala nada. Até se combate, porque o anticristo já está em cima da terra. Então, tem casal que quer trazer coisas acima da média para o casamento. Eu sei que está escrito na palavra de Deus, lá em 1 Coríntios, me esqueci o capítulo agora, mas lá diz que a mulher não tem controle sobre o seu próprio corpo, tendo o esposo. E o esposo não tem controle sobre o seu próprio corpo, tendo a esposa. Então, tudo que um casal faz com consentimento, mas dentro do temor da palavra, é aceito ali entre quatro paredes. Agora, quando você traz essas coisas estranhas, que lembram a prostituição, a luxúria, todo tipo de coisa vulgar, esse casamento não vai bem, porque ele se tornou um casamento sexualizado apenas. Sabe, o sexo, a relação, é presente de Deus para um casal. Precisa estar ali. Por isso que a gente não adianta nada, principalmente a gente que é batizado, criando o Senhor Jesus, antes do casamento. Depois do casamento, o casal tem todo o tipo de liberdade com a qual ele se sentir bem. Então, mas tem que se manter uma pureza. Não pode se sensualizar de forma mundana a parte sexual também. Então, esse mundo, você pode ver, tudo agora só se fala em sexo, só se fala em prostituição, a indústria pornográfica crescendo muito e muitos casais trazendo esses costumes terríveis para dentro da sua relação. O inimigo entra e o inimigo destrói mesmo. Então, está faltando oração para os casais, está faltando muito diálogo. Nunca se divorciou tanto quanto agora, principalmente casais evangélicos. Um dia estava conversando com um amigo meu, ele é promotor de justiça, ele cuida da vara da família, e ele me disse, nunca vi tanto casal crente se divorciando, se separando, por motivos banais. Ora, o motivo é a vida financeira, que não vai bem, um não tem paciência, e logo entra uma discussão, não colocam os ombros juntos para vencer aquela situação. Um culpa o outro e o casamento vai embora. Tem situação que é falta de tolerância, um fica doente, o outro não está bem, não tem um diálogo, aí a parte íntima decai, e logo alguém já arruma outra, alguém já arruma outro, e daqui a pouquinho há o adultério, uma fornicação, uma prostituição, e o casamento vai embora. Então hoje um casal precisa estar na presença de Deus, precisa estar em oração, precisa trabalhar junto, precisa se considerar, precisa se respeitar, vencer as dificuldades juntos, acreditar que Deus está na vida deles, e não trazer para dentro dessa relação, como falamos, esses costumes, que o Senhor não está neles, tá bom? Tem coisa que é absurda, que o homem tenta trazer, tenta forçar a esposa, meu irmão, minha irmã, mulher não é objeto de uso de ninguém, nem o homem é objeto de uso de ninguém, ambos se respeitando, tudo dá certo, tem prazer, tem alegria, e um não vai querer deixar o outro. Olha, eu falo para os irmãos, eu estou há muitos anos com a minha esposa, meu Deus, eu nunca pensei nessa hipótese, mesmo nos momentos mais difíceis da minha vida, de ficar sem a minha esposa, e eu tenho certeza que ela pensa da mesma maneira, nós nos consideramos, nós nos amamos, nós nos respeitamos, nós batalhamos as batalhas juntos, glória ao Santo, nome do Senhor, nem todo dia é flor, nem todo dia é um jardim, nem todo dia o sol está clarinho para o casamento não, mas na hora da tempestade, na hora do céu cinzento, do céu com cor cobre, bronze, aquele tempo esquisito, a gente se une, e da mesma maneira, que a gente está junto no amor, na facilidade, na paz, a gente está junto na dificuldade, porque também, o amor não está só na paz, não está só nos momentos bons, são nos momentos difíceis, que o amor de uma relação, mostra a sua força, e diz, eu sou verdadeiro, então querido irmão, querida irmã, no seu casamento, se valorize, valorize a sua esposa, pare de olhar para outras mulheres, pare de olhar para outros homens, quando a gente namora, os dois novinhos, bonitos, cheios de saúde, o tempo vai passando, é claro que nós, tanto o homem, quanto a mulher, vai perdendo a aparência, vamos ficando mais cansados, e alguém depois, de tanta luta junto, de tanto que a mulher ajudou, principalmente o homem faz isso, já começa a pensar em outra mulher, em outra relação, e daqui a pouquinho um amante, um amante, e meu amigo, vai embora, o pecado entra, além de perder o casamento, perde a salvação, perde a vida eterna, vamos valorizar, quem sempre esteve conosco, nas dificuldades, tá bom? E assim tudo vai dar certo, então é isso que eu queria passar para vocês, há casamentos que são um sucesso, porque tem paz, repetindo para resumir, tem diálogo, tem compreensão, sonha-se junto, ora-se junto, conhece a palavra de Deus junto, pensa no lazer junto, enfrenta as dificuldades, de forma ali unida, e assim o casal vai embora, vai até o fim, eu graças a Deus, estou há muitos anos com a minha esposa, eu volto a falar, eu quero morrer ao lado dela, eu quero que ela termine os dias do meu lado, não sei quem vai primeiro, mas queremos terminar juntos, eu tenho, já dorme no senhor, meus avós, ficaram 64 anos, casados, juntinhos, se amavam tanto, a minha avózinha foi primeiro, passou seis meses, o meu avô partiu, a gente chegava na casa dele, ele não deixou ninguém tirar uma roupa sequer, eu guardava a roupa dela, a gente chegava lá, ele estava chorando, cheirando os vestidinhos da minha avó, sentindo falta, porque se amava, com 64 anos de casado, os dois, quase com 90 anos, faziam visitas para os enfermos, quando tinha um solzinho, eles saíam juntos, eles levavam uma sombrinha, um guarda-chuva, o meu avô se abraçava, a minha avó protegia ela do sol, que coisa linda de se ver irmãos, nunca vi o meu vovô e a minha vovó, discutindo um com o outro, a gente morava na mesma rua, eles estavam todos os dias na minha casa, eu ia quase todos os dias na casa deles, ainda quando solteiro, depois de casado, muitas vezes, louvado seja Deus, mas em casal de pais, eu aprendi muito com o meu avô e com a minha avó, meu pai e minha mãe também, até graças a Deus, até a confecção desse vídeo, estão vivos, muitos anos de casados também, então, eu quero que o meu casamento seja dessa forma, então é isso meu irmão, e casamento que é um fracasso, que eu falei para vocês, leva-se costume estranho para a relação, o homem acha que é um machão, faz tudo sem consultar a mulher, a mulher em alguns casos pouco, a mulher a minoria que faz isso, também faz alguma coisa sem o esposo, hora que vê a confusão está armada, se ofende, não escolhe em palavras, para falar um com o outro, quando há amor, mesmo que haja diferença, a gente escolhe as palavras, a gente vê do jeito que age, para não macular aquela relação, afinal, o casamento é uma preparação de Deus, e na parte sexual, é igual falermos, temos toda a liberdade, de fazer o que quisermos, desde que haja um consentimento, e desde que tudo seja feito, debaixo do temor de Deus, coisas que Deus não agrada, coisas para que o corpo nosso não foi feito, a gente não deve praticar, irmãos. Então, casal, não leve a pornografia para o seu relacionamento, não leve a erotização, a sensualização de forma exagerada, levem casais, vida santa na presença de Deus, seja um exemplo, trabalhem pela sociedade, mostrem, não só por aparência, que vocês são um casal realmente unido, e aí, não tem brecha para o inimigo entrar, mesmo que haja uma dificuldade, uma diferença um dia, o inimigo vai se esbarrar numa barreira, Deus não vai permitir que esse inimigo entre, opa, aí você não entra não, eles estão passando uma dificuldade, eles estão sofrendo uma crise, mas é um casal que se ama, já superou tantas outras, vai superar mais essa, e você inimigo, aí você não entra, o próprio Senhor nos blinda contra o mal. Então, essa é a mensagem que eu queria trazer hoje, acerca do casamento, que haja no seu casamento amor, que haja no seu casamento romantismo, que haja no seu casamento elogio, que haja no seu casamento respeito, que haja no seu casamento, se Deus preparou a boa criação dos filhos, que haja fé, confiança, esperança, se vocês aí que estão me ouvindo, são casais que estão passando por momentos complicados, orem a Deus, Deus vai aparecer na vida de vocês, vai abrir caminho, novas estradas, vocês vão vislumbrar um novo horizonte, terão um futuro de glória, porque casal abençoado, jamais será amaldiçoado pelo mal, casal que Deus construiu, o inimigo não destrói. Então, eu falo para você, minha irmã e meu irmão, que está com o casamento balançando, vou orar por vocês, todos os dias eu oro pelos casais, orem também, se tem alguma coisa, irmã, irmão, meu amigo, minha amiga, que você precisa ceder sede, não seja orgulhoso, não seja orgulhosa, um passinho atrás em alguma situação, não faz mal para ninguém, isso faz muito bem, onde tem humildade, tem o operar de Deus, Deus tem prazer de operar, obras maravilhosas, milagres, na vida daqueles que vivem de uma maneira simples, honrosa, então tem homem que erra, e não admite o seu erro, a mulher da mesma maneira, coração duro, é o perfeitão, é a perfeitona, não, vamos parar com isso, vamos reconhecer que a gente é frágil humano, irmãos, o homem não se diminui, quando dá um passinho atrás, e tem ali que dar uma razão para a mulher, e da mesma razão a mulher, e da mesma razão os filhos, e da mesma razão os pais, espero que essa mensagem, tenha feito bem para você, já fez muito bem para mim, toda vez que eu faço um vídeo desse, eu me auto analiso, eu medito no meu casamento, e falo, meu Deus, eu falei alguma coisa naquele vídeo, que alguém tem que fazer, mas eu não estou fazendo, daqui a pouquinho eu estou fazendo, e eu digo para você, o meu casamento é uma benção, meu casamento é uma maravilha, eu amo a irmã Lucélia, a irmã Lucélia me ama, eu amo os meus filhos, e eu tenho certeza, meus filhos me amam também, e as nossas famílias, tanto a minha, quanto a da minha esposa, se dão bem, irmãos, nunca houve uma confusão, uma diferença, graças a Deus, esse é o vídeo de hoje, feliz casamento para você, e eu vou fazer, isso é o vídeo, muitos filhos me am doctorat. Amém. Amém.